Vira bem o jogo, buscando lá na esquerda Rodrigo Fernandes. Agora passa por ele, vai sobrar com o Michel. Michel levou pro pé direito, tentou bater pro gol! Gol! Toma, é! Michel número 11! Uma jogada que vai culminar com um chute de rara felicidade no cantinho direito do Alessandro. Entre o Dedé e a trave. Bora, passa pelo Dedé, vai no cantinho, Alessandro salta e não alcança. E ela vai de mansinho pra balançar a rede do Vasco. O Macaia começa melhor e chega ao gol. Michel! Um sorriso aberto de alegria. Primeiro gol dele no Campeonato Estadual. E um gol bonito do Michel.